Glória a Deus, com alegria e saúdo a todos, com a paz do Senhor Jesus, bendito seja Deus pelo privilégio que temos, oportunidade de adorarmos ao Senhor, minha gratidão e louvor a Deus por essa oportunidade, o querido pastor Silas Paulo de Souza, nosso presidente, minha gratidão, pela confiança, da mesma forma toda a diretoria da UMA DECRE, nosso superintendente pastor Samuel Gonçalves, por sempre confiar em nós, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Também Deus abençoe, meu pastor, pastor Samuel Abreu, sempre acredita no nosso ministério, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quem veio adorar Jesus aqui hoje? Na linda pátria estou Cansa Eu tenho de Jesus Oh, quando é que eu Com as mãos erguidas aos céus bem alto, diga Passarinhos, velas, flores, querem me encantar Salvam os terrestres esplendores Mas contemplo Meu lar Cutuca alguém aí e diga, ainda bem que você está preparado, viu? Ele não te ouviu não, fala aí, ainda bem que você está preparado, viu? O rei volta já já Pode ser que a trombeta toque antes desse culto acabar Eu vou declarar algo a alguém Não haverá escape Para quem ficar aqui Até quem agonia A angústia vai sentir O mar vai requerer o seu espaço e vai pra mim A fome, a peste, a guerra vão no mundo estrugir O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir E o povo que ficar não vai ter pra onde fugir O que é isso, uma década? Nós estamos assistindo O princípio do final Mas a igreja compreende que é A Bíblia se cumprir Por isso Por isso Enquanto este mundo Está pulando o carnaval Há uma década E se prepara Pra morar lá em Sião Eu vou subir Tem alguém que vai? Não vou ficar aqui Naquele grande dia Pra Sião Tem alguém que deseja voar naquele dia Que diga bem forte Eu vou voar Quando o noivo desejado A igreja quer matar Só quem vai subir Só quem vai subir naquele dia Diga Eu vou subir Não vou ficar aqui Naquele grande dia Pra Sião Eu vou subir Eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejado A igreja quer matar E vai ser linda a cena Mais ou menos assim Sobre as nuvens Ele descerá Pra sua noiva arrebatar O papá Um lindo hino Juntos Vamos em toa Olha a letra Santo, santo é o povo Poderoso Seu pai Santo 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 é ti Só quem tá com vontade Só quem tá com vontade De cantar santo naquele dia Diga Santo 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 é Imagine a noiva diante dele Dizendo que realmente ele é Ele é santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é Não sei se você sabe Mas ele ainda é o mesmo Quer saber? Ainda cura Batiza Renova Da vida Ele levanta o caído E enche de glória E a qualquer momento Vem buscar uma igreja Que é santa Lavada É vida Restaurada Que é fiel Não se entrega ao pecado E que em todo o tempo Não tem medo de dizer Que ele é santo Com as mãos erguidas Diga Que levará-se a raia Santo sim Se você não gosta dessa letra Eu tenho uma péssima notícia pra você Você não pode entrar lá Lá é santo Santo Ele é santo Os serafins declaram Que santo Santo É Jeová E enquanto lá no céu A igreja canta santo No grande templo Alguém vai entrar Todo preocupado A se perguntar O que foi que aconteceu Aqui nesse lugar O pastor O pastor Sumiu As irmãs Também As crianças Onde estão Diga Adoram Engen Vão Vão procurar A uma décima Mas não vão encontrar E vão perguntar Onde é que estão os pentecostais Que se reuniam pra adorar E saiu E saiu a notícia Que o mundo não acreditou Você sabe A igreja subiu, subiu, subiu Pois a igreja Só quem aguarda esse momento Canta 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 Mas a igreja Será É para a saia É para a cia Que ela é para dar a saia Acontecerá 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 Eu vou dizer O inferno Não tem poder Para impedir As nações unidas Não podem impedir O presidente da república Não pode impedir O STF Também não pode impedir O seu invadir Não pode impedir Não pode impedir Nem a Rússia Tem poder Para impedir Queira o inferno Ou não Queira o inferno Ou não Ele vem 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 Vem saltando os ombros Ei De jerusalém Grita aí Grita aí Grita Eu quero ver impedir Impede que eu quero ver Impede que eu quero ver A igreja vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Só quem vai? Yeshua Yeshua Eu já encerro Mas eu convido os adoradores agora Entra agora, entra Entra, entra, entra Tem gente com vergonha Tá com vergonha de quê, rapaz? Entra nessa marcha agora, entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Oh, ah Irmão, vem